Fala aí, pessoal! Tá se preparando pra correr uma Major no ano que vem? Ou ainda quer correr esse ano? Tá pensando em ir pra Chicago, Nova York, Boston? Tá se esforçando pra conseguir o índice pra Boston nas próximas maratonas? Porto Alegre, Rio de Janeiro? Muita atenção nessa dica, essa dica é pra você! Não é só correr, não é conseguir o índice, tem algumas coisas burocráticas que devem ser atendidas. E um grande problema que nós brasileiros estamos enfrentando no momento é o tempo de espera pro visto americano. Teve uma grande demanda represada durante a pandemia porque o consulado americano fechou, né? Os consulados fecharam nos diversos estados brasileiros. E agora a galera toda quer viajar, muita gente querendo gastar dinheiro, querendo viver como se não houvesse amanhã, querendo ir pra Disney, querendo ir pra Nova York, querendo ir popular de qualquer maneira os Estados Unidos. O que aconteceu? Longo tempo de espera pra você que vai tirar o visto pela primeira vez. Pra quem já tem visto e só tem que renovar o visto, o processo tá sendo mais rápido. Agora, se você vai tirar o seu visto pela primeira vez, o seu visto americano, você tem que entrar no sistema, pagar uma taxa, fazer um agendamento, e o tempo de espera é longo. Então talvez, eu não quero que vocês se frustrem, mas tenham isso em mente. Você pode conseguir um índice pra Boston, mas muito provavelmente você não vai conseguir viajar porque você não vai ter visto. Vamos lá, eu vou explicar isso bem direitinho, tá certo? Vai ser um vídeo curto, mas muito importante. É um serviço de utilidade pública. Pra viajar pros Estados Unidos pra correr, você precisa de um tipo de visto chamado B1, B2. Que visto é esse? É o visto de turismo e negócios. É ele que ampara o corredor amador que tá indo lá se divertir. Muito bem. Pra conseguir esse visto, você tem que entrar no consulado americano, preencher um formulário, uma DS-160, é um formulário específico pra esse visto. Paga a taxa do visto, que hoje tá em torno de 160 dólares. Pagou essa taxa, você vai pro sistema de agendamento. Aí é que a coisa se complica. Vou passar pra vocês algumas datas agora. No momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje, dia 3 de março, prestem atenção no tempo de espera pra entrevista. Primeiro visto americano, precisa ir presencialmente no consulado, precisa passar por uma entrevista. Então vamos lá. Presta atenção. Brasília, você que é de Brasília, 429 dias de espera. Porto Alegre e Rio de Janeiro, 445 dias de espera. Recife, 396 dias de espera. E São Paulo, 588 dias de espera. É, meu amigo, é isso mesmo. Muitas das vezes você vai conseguir o seu índice pra Boston, ou já conseguiu esse índice, mas se você ainda não se preocupou com o seu visto, você pode se frustrar e não conseguir correr a prova. Se nós estamos falando Recife, por exemplo, que são 396 dias, nós estamos falando aí de um ano e um mês. Se você entrar com o seu pedido hoje, a sua entrevista vai ser só 3 de junho. Isso, Boston já passou. Se você tá pensando em fazer Chicago o ano que vem, ou Nova York o ano que vem, eu não estou falando nem esse ano, dá a entrada no seu visto agora. Já começa a pensar nisso. Ah, mas eu ainda não tenho índice, eu ainda não tenho inscrição. Mas se pretende fazer, consiga o visto primeiro. Depois vá atrás da sua inscrição, porque senão vai ser tarde demais. Então, pessoal, a ideia foi essa. era um vídeo muito curto, mas um serviço de utilidade pública. Eu não quero ninguém ficando feliz porque conseguiu o índice pra Boston, porque vai pra Chicago, conseguiu o índice pra Chicago, vai pra Nova York, foi sorteado, e não vai poder viajar, porque não tem visto. Pensa nisso, guarda essa informação, compartilha esse vídeo, avisa os colegas, isso é muito importante. Eu quero todo mundo correndo essas maratonas, e pra isso, a parte burocrática é importante, tem que ter visto pra entrar nos Estados Unidos, tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, aguardo vocês com todo carinho no nosso próximo vídeo.